Fala aí pessoal, bom dia Orlando. Estamos no Animal Kingdom hoje e estamos indo direto para Pandora. Parece que a atração tá com um tempo de espera de 190 minutos somente. Mas vamos lá né, é o melhor que tem daqui. Olha onde a gente tá já. Vamos lá. . 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 Você pode filmar com papel? Junior? Sim. Obrigado. De novo deu problema na minha lente e sempre o mesmo problema. Não sei o que acontece que ela é muito frágil. Qualquer besteira que você faz, ela já dá pau. Aí eu vou continuar gravando com o iPhone. Espero que eu não perca essas imagens que meu iPhone tá travando muito. Sim, iPhone 8 travando muito no início. Talvez uma atualização aí futura melhore isso. A hora de show do Rei Leão. Que tal coisa a gente faz? Beleza a gente, pessoal. Que tal coisa a gente faz? Beleza a gente. Um, dois, três, quatro. O que é isso? 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 O que é isso?